Esses são os únicos piratas que batiam de frente com o gol de Roger. O primeiro deles é Rox the Easyback, o homem que obrigou o próprio Garp a pedir ajuda ao Roger para conseguir derrotá-lo. Apesar de Roger estar unido com o homem mais forte da marinha, Rox conseguiu igualar a batalha mesmo com uma desvantagem numérica. Então, baseado na força desse pirata lendário, com certeza ele era um desafio que o Roger tinha que superar. Também temos Shiki, o Leão Dourado. É dito que esse foi um dos rivais mais poderosos que o Roger já enfrentou. Tanto é que Shiki conseguiu encurralar Roger em uma batalha que muitos davam como certa à derrota do Rei dos Piratas. Porém, Shiki só não conseguiu vencer porque uma misteriosa ventania levou metade da sua frota de navios. E por último, mas não menos importante, Edward Newgate. Esse foi sem dúvida o adversário mais formidável que o Roger teve em sua vida como pirata. Newgate possuía tudo o que precisava para bater de frente com o Roger. Força física, haki do rei e uma kumanomi extremamente poderosa. As batalhas entre esses dois eram tão intensas que o próprio Roger sorria ao saber que estava prestes a enfrentar a baba branca.